Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se você é novo, acabou de chegar, seja muito bem-vindo Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma conseguir, mesmo que só um pouquinho Te ajudar nessa tua caminhada, nessa tua descoberta Ou nessa tua curiosidade acerca dessa religião chamada Umbanda, que é linda, maravilhosa, envolvente, visceral Pois bem, de antemônio eu te convido a pegar uma carona comigo, quase todos os dias Que é quando eu coloco os vídeos no ar O que a gente vai falar hoje? Os diversos cursos de sacerdócio oferecidos hoje no mercado Umbandista E aí, vale a pena fazer? Não vale? É bom? Não é? O que eu penso sobre tudo isso? Vamos lá Antes de começar a falar, eu deixo claro que eu não quero com esse vídeo melindrar ninguém, magoar ninguém Colocar... enfim Pois bem Hoje em dia, disseminou-se muito a questão de cursos de Umbanda Cursos de aprendizado de Umbanda, o que é ótimo, porque faz com que a gente entenda a religião com mais fundamento Desde cursos de teologia de Umbanda Esses, na minha opinião, imprescindíveis a qualquer médium Umbandista Ou aquele que pensa, quer conhecer um pouco mais, afunda a religião de Umbanda Então, curso de teologia E aí, nesse caso, recomendo demais que façam um curso de teologia de Umbanda Com o meu irmão Paulo Ludogero Que é um estudioso de Umbanda Entende demais de Umbanda Tanto ele, quanto um pai diamantino, trindade Também é outra pessoa maravilhosa, estudioso Que se dedica para Umbanda E isso é muito bonito E raro Hoje em dia Curso de teologia é uma coisa Eu vou aprender a teoria da religião E aí você vê, hoje em dia, quase todos os terreiros fazendo Dando um curso de sacerdócio de Umbanda Quem começa a fazer um curso desse e não tem, talvez, um conhecimento profundo da religião Vê o nome, curso de sacerdócio Acha que vai terminar E vai ser um sacerdote de Umbanda Vai ser um dirigente espiritual Ou um pai de santo, como mais comumente somos conhecidos Que, na minha opinião, não é a nomenclatura correta Ao se referir a um dirigente de um templo Umbandista Ele é um sacerdote Ponto Ele é um sacerdote Quer usar alguma outra nomenclatura? Ele é um comandante-chefe de terreiro Ele é um Babalorixá Ou Babalawo Existe diferença? Eu vou gravar um vídeo falando Explicando as diferenças de um e de outro Pois bem Porém, vamos começar do começo Curso de sacerdócio Te forma sacerdote? Em hipótese, nenhuma te forma sacerdote De jeito nenhum te forma sacerdote Você não sai do curso Tendo sido transformado em dirigente espiritual Não Não O que acontece, na minha opinião Tá aí, falo pelo Renato Não falo por ninguém Eu falo pelo Renato Na minha opinião Você sai do curso Mas, muito mais Preparado, mediunicamente E por que que isso acontece? Veja Você entra num curso Com a vontade de aprender De se dedicar ao espiritual E você começa a receber informações Diferente das informações da teologia Que você estudou lá atrás Receber informações práticas Então você começa A ir no campo sagrado daquele orixá Você começa a entender O por que que aquele orixá Vibra naquela Naquele reino O que que acontece naquele momento As forças que ali estão envolvidas Então você coloca na prática O que você aprendeu Na teoria Enquanto fez teologia Isso é fundamental Isso é impagável Fora isso É claro As pessoas que estão ministrando o curso Muito provavelmente São pessoas com uma vivência Uma bagagem de Umbanda Muito superior à sua E que se dedicam ao estudo E ao aprendizado contínuo Então você vai ser ali Abastecido de informações E de vivências práticas De incorporações E de momentos que serão únicos Na sua caminhada Por esse motivo Vale muito a pena você fazer Um curso de sacerdócio Além disso Não começa hoje E termina mês que vem Tem toda uma caminhada Não adianta querer atropelar Não adianta Se sentir superior E achar que você Não precisa E que basta você Ir lá e fazer E ponto final Ok Se funciona pra você Tá ótimo Mas se você se propôs A fazer o curso Faça direitinho Siga as regras Do curso É uma jornada Eu por exemplo Passei agora recentemente Que tá terminando Vai ter a formatura agora Pelo 29º barco De formação sacerdotal Da Federação Bandista do Grande ABC Que eu recomendo Fortemente Quem quiser fazer É muito bom Por que? Torna a falar Não te forma sacerdote Não te forma dirigente Mas te forma mais humano Mais preparado Pro dia a dia Do teu terreiro E isso faz a diferença Por que que chama barco Renato? Ora Porque é uma jornada São dois anos e meio Mergulhado nisso Aonde você Inicia No profano Que se forma No sagrado Tem essa travessia Por isso barco Você aprende Desde coisas básicas Por que que se pede Uma bênção A pessoa E como se pede Uma bênção Até informações Maiores Do por que que se faz Um ritual específico Para aquele avichá Ou para aquela entidade Eu recomendo demais Esse curso E as pessoas Que o ministram São pessoas seríssimas E que se dedicam Com todo o coração A Umbanda Fala aqui de Pai Ronaldo Linares De tudo que ele trouxe Para a Umbanda Então veja Por esse aspecto Vale muito a pena Você fazer um curso Eu vejo muitos terreiros Que seus dirigentes Foram filhos de fé De Rubens Saraceni Por exemplo Da Umbanda Sagrada Fizeram todos os rituais De preparação sacerdotal Rubens ele colocava Tem o sacerdócio E tem os graus de magia Enfim Que não se confundem Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Não se confunde Os graus de magia Com o sacerdócio De Umbanda Mas enfim Eu vejo muitos Desses dirigentes Hoje em dia Ministrando cursos Para futuros dirigentes Quem sabe Mas Eu reforço Eu torno a falar O curso De sacerdócio Ele não te forma sacerdote Você não sai dele Com a outorga De abrir um terreiro Não é isso Missão sacerdotal Ou você tem Ou você não tem É muito simples E caso você não o tenha Não tem problema Faça o curso Mesmo assim Caso você queira Caso você tenha condições Enfim Faça o curso Para você se aprimorar Enquanto médio Enquanto pessoa Para você poder se doar Da melhor forma possível Dentro do teu terreiro Renato Como eu sei Se eu tenho Missão sacerdotal Ou não Muito simples Alguém vai te falar Ou tuas entidades Te falarão Em algum momento Isso vai acontecer Se não acontecer Tudo bem Vida que segue Seja um médium Dedicado na tua casa Renato Eu moro em outro estado Aqui não tem Esse curso de sacerdócio Tudo bem também Não se preocupe Não é isso Que vai te fazer Mais médium Ou menos médium Do que qualquer outra pessoa Tá O que importa É o teu coração Vestido de branco Não o curso de sacerdócio Que você possa ter feito Percebe Uma grande diferença Para quem Quem gosta Quem se identifica Com o estilo De umbanda Sagrada Praticada Pelo Rubensaraceni E pelos médiums Todos que ele deixou Num trabalho belíssimo Inclusive Eu recomendo E até desculpa Meu irmão Nem se era para Se podia Mas enfim Eu recomendo Demais Que vocês Se enterem Sobre O curso De formação Mediúnica Que o Paulo Dodongeiro Ministra Ele não usa O nome de Formação sacerdotal Porque ele sabe Porque ele sabe Eu sei E agora você sabe Que o curso de sacerdócio Não te forma sacerdote Não te dá O bastão do sacerdócio Mas aí eu recomendo Mas aí eu recomendo Fortemente Que você procure O Paulo Dodongeiro E se informe Sobre O curso Que ele ministra Nesse sentido Não tenha Não tenha A pressa De acabar É um curso Demorado Mesmo Não se preocupe Uma coisa Que eu sempre falo Quando questionam O tempo Renato Mas dois anos e meio Você está louco Cara Realmente É muito tempo Para se fazer Um curso de sacerdócio Ou de preparação Mediúnica Mas se eu não Tivesse feito O tempo Não teria passado Igualzinho O tempo passou E eu optei Por fazer Esse curso E tudo bem Dito isso Recomendo sim Que você Meu irmão Bandista Se entere Tendo condições Sobre um curso De sacerdócio Reforçando Que não te prepara Sacerdote Ele te dá Uma base Uma estrutura Um axé Mediúnico Só Recomendo Que faça Cursos de teologia Recomendo Que invista No seu conhecimento Lembro Que a Umbanda É para todos Mas nem todos São para a Umbanda Diferente De outras religiões Que basta você ir No dia Do encontro Do culto O nome que tiver E ficar lá Sentado Assistindo O dirigente Falar A Umbanda É participativa A Umbanda Existe de você Médio Com o mesmo Que exige Menos Do que o que exige Do dirigente Mas A responsabilidade É tanta quanto Não existe de você Preceitos Preparações Fundamentos Então Mergulhe nisso Se entregue A isso Viva A isso Essas Eram Essas foram As minhas As minhas considerações Para o vídeo De hoje Deixa eu saber O que você pensa O que você entende Sobre isso Deixo claro Que recomendo Se tiver condições De fazer Faça Se não tiver Se não tiver Não tem problema Nenhum Viva a tua Medindade Na plenitude Vista O seu coração De branco Isso é o que importa Tá certo? Meu irmão Minha gratidão Eterna A cada um de vocês Que me assistem Gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Nas tuas redes sociais Convida Se cada um de vocês Convidar mais duas pessoas Para se inscrever no canal Nossa A gente voa Cada vez mais Somos hoje 4.400 Devagadores De um banda Estamos ali Caminhando fortemente Para um milhão De inscritos É isso Meu irmão Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço